Música Aí é bruto Bagunçou toda a rampa do Caio Filmei, filmei Eu só vou devolver essas imagens Que vocês arrumaram minha ponte aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Melhor que o pai Melhor que o pai Pode virar o Unimog É só minhar, é só minhar É bruto É bruto É bruto Olha, olha Tá destruindo tudo É bruto Agora vem o bruto Olha lá, olha lá Olha lá Cadê a pila sobrou pra esse alemão? Mã É bruto É bruto